Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou professora Daniela, sou da 27ª CRE do Colégio Estadual Marechal Rondon e vou trabalhar literatura com vocês. Eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos, olhos castanhos, eu uso óculos, sou gordinha e vim aqui com a missão difícil de substituir a aula do nosso querido professor Rodrigo, mas eu tenho certeza que ele está nesse momento aqui comigo me dando uma força para eu poder fazer o melhor para vocês. Aqui já fica minhas redes sociais, meu Instagram, meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, é tudo muito bem-vindo. A gente vai começar a nossa aula, na verdade, trazendo uma reflexão e uma revisão daquilo que é literatura. Porque literatura é aquela disciplina que as pessoas ficam assim nervosas, né? Porque tem que ler, porque é muito livro, mas na verdade não é assim, tá bem? Então, por que estudar literatura? Por que a gente estuda essa disciplina? Por que a gente tem que saber a importância dela na nossa vida? E no Enem ela é fundamental. Por quê? Porque ela faz parte de uma coisa chamada repertório sociocultural. Por fazer parte desse repertório sociocultural, ela tem assim uma importância imensa. Por quê? Porque através da literatura nós podemos fazer repertórios para a nossa redação por causa dos temas, do eixo temático. Então, está tudo interligado. Então, eu sou a professora Dani, né? Como ela me chama, minha curadora é a Débora Ferreira Lopes e nós preparamos essa pequena revisão, essa pequena introdução à literatura para vocês, né? O que você pensa quando ouve a palavra literatura? Aqui eu tenho algumas imagens das respostas que os alunos costumam me dar quando eu pergunto o que é literatura, gente? Principalmente em primeiro ano quando eles ainda não tiveram essa disciplina. Então, muitos me dizem, é livros, professora? Pode ser, tem a ver com livros, né? Tem a ver. Outros pensam assim, fazem essa cara de desespero e dizem assim, é literatortura? Não, não é literatortura, né? Porque senão eu não estaria ensinando uma coisa que é torturante. Bem pelo contrário, eu quero que vocês percebam que ela estimula muito o nosso pensamento, a nossa criatividade e ela é ótima, tá? Todos devem estudar um pouquinho de literatura na vida, mas aí eu estou sendo bem parcial, né? Eu quero que todo mundo estude. E aqui eu tenho, né? Uma imagem de um menino refletindo, parecendo com uma, assim, com prazer da leitura, né? Então a gente vai começar por aí. Então o que é literatura? Vamos lembrar mais ou menos o que é. Literatura do latim litera, tá? Que significa letra. Iura vem de ação, movimento, então são letras que ficam em movimento e assim se tornam histórias, tá? Ela está presente em todas as civilizações, a literatura está presente em tudo. A literatura é uma arte. Logo quando a gente vai fazer uma definição do que é literatura, a gente deve relacionar ela com a arte, porque assim como a música, a pintura, a escultura, a literatura também é uma forma de arte. E é uma forma que os autores utilizam os melhores vocábulos para poder fazer aquela arte. Por quê? Se eu tenho um pintor e ele utiliza as tintas, ele utiliza a tela para fazer a sua obra, o autor, o que ele faz, o que o escritor faz? Ele utiliza as palavras. E ele tem o dom de escolher sempre uma das melhores palavras para criar a nossa literatura, tá? Então, construindo uma pequena definição, né? Então, a mais comum e mais antiga usada dentro dos conceitos de literatura é o nosso titiozinho ali, Aristóteles, que eu acho que vocês já ouviram falar na aula de filosofia. Aristóteles é quem teve a primeira definição assim para a literatura, tanto que é dividir em gêneros, né? Lírico, épico e dramático. Ele diz o quê, né? Que a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Ele chama isso de mimese, ou seja, é uma imitação da realidade. A literatura, ela está imitando a realidade de alguma forma. Ela é como se fosse uma parte ficcional de algo que não aconteceu, mas que está sempre acontecendo. A gente chama isso de verossimilhança. A literatura, então, ela é toda manifestação que tem, né? Como uma das finalidades, a expressão estética. Quando a gente fala em literatura, a gente não pode falar que qualquer coisa escrita é literatura, né? Por quê? Porque não é qualquer coisa que a gente escreve que vira literatura. A gente tem o texto que é literário, que é com essa função, e a gente tem um texto que não é literário. Por exemplo, jornais, revistas, a gente tem cartas, essas não são consideradas, né? Literatura. O texto, para ser considerado literatura, ele precisa ter o quê? Duas coisas. A gente chama isso de bifrontalidade, ou seja, duas faces. Ela precisa ter o quê? Estilo e precisa ter o quê? Ideologia. Então, são duas, dois aspectos que se encontram dentro do texto. E ele pretende também o quê? Comunicar. Pretende o quê? Construir ali um dizer que seja belo, que envolva, que seja num nível sensível e humanamente profundo. Porque a literatura, ela deve nos tocar. Ela deve nos fazer refletir sobre o mundo. Por isso que quando um aluno me diz, professora, literatura é ler, ler. Todos nós somos capazes de ler a partir do momento que somos alfabetizados. Logo, ler não é exatamente literatura, porque apenas ler não é uma função da literatura. Literatura é importante ler? Sim, mas não é a base. Por quê? Porque não basta ler. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa refletir sobre. Literatura é reflexão sobre. É a nossa capacidade de refletir sobre aquilo que a gente está lendo. Porque ler todos somos capazes. Basta sermos alfabetizados. Agora, ler, interpretar, compreender e refletir é isso que a literatura quer. Então, a função, não existe uma função da literatura apenas. Não existe algo absoluto e definitivo. Para algumas pessoas, ler um poema é como entender os seus próprios sentimentos. Para outras pessoas, um romance pode funcionar muito mais do que um modo de conhecer o seu mundo interior. Então, para cada pessoa, a literatura ela funciona de uma maneira diferente, ela funciona de uma maneira muito particular, muito singular. É por meio do texto literário que a gente compreende a si mesmo, ou seja, nós nos compreendemos. E a gente também compreende as diversas dinâmicas sociais do mundo. Por que a gente conhece essas dinâmicas do mundo? Porque quando a gente fala em literatura, é impossível a gente desassociar da história. Por isso que ela está tão ligada sempre à história, tão ligada à arte, por ela ser uma arte também. Por conta disso, a gente tem dentro da história da literatura, assim como a gente tem a linha da história, todo mundo já viu, o professor de história traz aquela linha da história. Dentro dessa linha da história, a gente tem também a linha da literatura acompanhando. Então, história e literatura são irmãzinhas, são amiguinhas, elas andam juntas. Então, ela pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária de um povo sobre um viés cronológico. O que significa cronológico? Que ele tem um andamento no tempo, que ele tem início, tem meio e fim ainda não tem. Por quê? Porque a gente quer continuar estudando literatura. Se tiver um fim, acabou, não é? Aí eu fico desempregada e não tem graça nenhuma, não é, pessoal? Então, vamos lá. Assim como a linha da história, temos também a linha da literatura acompanhando todos os fatos históricos. Por exemplo, aqui, tá? Aqui a gente tem uma linha do tempo, para exemplificar para vocês, da história do Brasil. Cada país, cada lugar, o mundo, todos têm uma linha. E essa aqui é mais ou menos a sequência, pessoal, que a gente vai estudando. A gente começa lá, entre aspas, o descobrimento, em 1500, e vem vindo, estudando até os dias atuais. Dentro dessa linha, nós temos essa linha aqui, que é a que nos interessa mais, que é a linha da história da literatura, onde nós temos as famosas escolas literárias. Onde a gente divide, era colonial. Por que era colonial? Porque nós fomos colônia de Portugal por muito tempo. Então, quando eles chegaram aqui, lá em 1500, não havia literatura. Lógico, aqui havia o quê? Os povos indígenas que foram catequizados. Então, começa todo aquele desenvolvimento da catequização dos índios e da nossa exploração da fauna e da flora. Então, ainda não existe literatura, porque não tem como existir uma literatura de um povo que não ainda tinha papel, não tinha como deixar marcado. Mas sempre existiu a literatura oral, porque ela também existe. Depois a gente vem ali para o barroco, depois a gente vem para o arcadismo. Então, essa é a linha que a gente utiliza para fazer a demarcação da linha histórica da literatura. Até aqui o arcadismo, como vocês podem ver, aqui é a era colonial, ou seja, nós somos colônia de Portugal. O que acontece nesse meio aqui, nesse período de transição, 1808, 1836? Tem uma coisinha que acontece aqui no meio que modifica tudo, que se chama Independência do Brasil em 1822. Aí a gente passa por um período de transição, nós viramos o quê? Era nacional e não mais era colonial. Então, nós vamos ter, a partir dessa era nacional, o romantismo, o realismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo até os dias de hoje. Então, nós temos essa linha que nós estudaremos. Nós lá vamos estudar, mas eu não vou focar em escolas literárias, nós vamos trabalhar a partir dos autores. Escolher autores que costumam ser o quê? Mais trabalhados no Enem, mais cobrados no Enem, dentro de cada uma dessas escolas literárias, para a gente poder trabalhar e ver aí umas questões para vocês analisarem e tirarem nota máxima, porque tem como fazer isso. Está bem? Máquina do tempo. A literatura é como uma máquina do tempo. É assim que eu gosto de observar a literatura. Por quê? Viram aquela linha que eu passei para vocês? Aquela linha ali nos mostra o quê? Que a literatura é como se fosse uma máquina do tempo. E essa imagem está fazendo isso. Essa imagem está nos ilustrando como se fosse uma máquina do tempo. Através da literatura, a gente consegue o quê? Trabalhar coisas lá do passado e saber como as pessoas viviam no passado. Trabalhar o futuro e ver como as pessoas se comportam no futuro. E também, através da ficção científica, nós também podemos trabalhar o que vem pela frente. A gente pode tentar ver o mundo distópico, como tem muitas obras que classificam essa parte. Lá no passado. Ah, professora, mas tem um professor de história e ele já conta para mim como é que foi no passado. Sim, a história está ali contando os fatos. Sabe o que a literatura faz, que eu acho muito bacana? A literatura, ela cria personagens atrás de um contexto histórico e mostra como essas pessoas estão o quê? vivendo, vivenciando como essas pessoas falavam, como essas pessoas escreviam, como essas pessoas se vestiam. Por exemplo, se eu falo de uma obra do José de Alencar, início do século XIX, ele tem no início do século XIX. O que a gente tem lá? A gente tem uma postura da mulher. Como é a postura dessa mulher? Ela não pode muitas coisas. É uma mulher que era naquela sociedade, que nasceu para ser mãe, para ser educada. Ela tem um manual, ela precisa tocar piano, ela vai estudar fora do país, ela é delicada, ela não pode sorrir muito. Então, a gente tem uma figura feminina muito diferente. Então, quando a gente pede para um aluno ler um livro, Iracema, também do José de Alencar, que é um nome importantíssimo que nós vamos conhecer mais para frente. Iracema, né? A Virgem dos Lábios de Mel. Olha que lindo, né? A Virgem dos Lábios de Mel. Imaginem só, se um aluno chega para mim e diz assim, professora, eu não entendi nada do que está escrito. Essa língua é muito difícil. Mas vocês querem o quê? Que dentro de Iracema, um romance que foi escrito no início do século XIX, o personagem diga assim, olá, querida, oi, cremosa, vamos dar um rolê na balada? Essa linguagem não existia. Isso vocês falam hoje, naquele tempo se falava de uma outra maneira. Então, a literatura, ela também vem para isso, para nos mostrar como a linguagem evolui, como a sociedade evolui, como nós vamos nos modificando através dos tempos. No final do século XIX, passando do romantismo para o realismo, a gente tem um outro rapaz muito querido que nós vamos conversar também sobre ele, que é o Machado de Assis. Ele já diz, essa mulher romântica, ela não me pertence. Essa mulher romântica, ela não pode ser assim. Aí ele cria personagens femininas um pouco mais atrevidos, ainda atrevidos para a época. Mas já vai mostrando como a mulher vem se desenvolvendo através do tempo. Então, por isso que eu sempre digo que a literatura é uma máquina do tempo. Porque você consegue viajar, você consegue viajar para todos os lados, você consegue ir para frente, para trás, e assim você fica sabendo o que acontece ali naquele intermeio da história. Porque a história, ela conta os fatos históricos. A literatura, ela conta o processo histórico. Mas ela está ali também, no mesmo tempo, contando outros detalhes que a história não conta. Por isso que uma é amiguinha da outra, uma é irmãzinha da outra. Então, geralmente, as pessoas que gostam de história vão se dar melhor em literatura. Então, vamos correr atrás para não ficar sem saber as duas coisas. Por quê? Porque casa muito bem. Está bem, pessoal? Por que estudar literatura? Essa é a grande pergunta da nossa aula de hoje. Por que a gente deve estudar literatura? Através da leitura do texto literário, a gente consegue imaginar, a gente consegue sentir, a gente consegue questionar, a gente vai criando muitas possibilidades de leitura do mesmo texto. Porque eu entendo o texto de um jeito, mas outra pessoa pode ler e entender de outra maneira. Então, por isso, a importância da gente ler o texto não apenas uma vez. Professora, eu não acredito. Tu está me dizendo que eu tenho que ler duas vezes o mesmo livro? Gente, eu já li quatro vezes o mesmo livro. E cada vez que eu leio, eu descubro um detalhe, eu descubro algo novo naquela mesma leitura. Claro, eu gosto muito de ler. Mas isso não é um vírus que eu posso passar para vocês, isso é um hábito. Então, criem o hábito de ler um pouquinho, 20 minutinhos por dia, que a gente largue o celular um pouquinho, ou que a gente leia um PDF no celular. Mas já é um pouquinho de hábito de leitura que vai ser bem bacana. Vão por mim, vocês vão gostar. Está bem? A literatura, então, ajuda o ser humano a refletir. Olha o que eu falei lá no início sobre reflexão. Literatura é refletir. Então, como era o cotidiano do ser humano em diferentes épocas? Por meio dos personagens, compreendemos como viviam as pessoas em determinados momentos da história. E isso é importante, que era o que eu estava falando para vocês. A gente conseguir, de certa forma, compreender como as pessoas viviam antigamente. Por que a gente tem que saber como era o passado? Por que é tão importante? Para nós não repetirmos os erros. Quando a gente conhece a nossa história, nós nos tornamos pessoas melhores. Nós aprendemos, imagina só, se nós não conhecêssemos a história dos judeus, do nazismo, e nós repetíssemos esse erro hoje. Não seria bacana. Mas a história, a literatura, tudo nos trouxe o quê? Um novo olhar sobre esse assunto. Sobre como a gente pode trazer a história para dentro do nosso coração e não repetir certas coisas que tinham antigamente. A literatura é o que vivemos todos os dias. Aqui a gente tem uma imagem. A gente tem uma imagem aqui, pessoal, de uma família retirante. Essa família é de uma imagem do filme Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E nossas vivências pessoais se tornam universais, pois a literatura é verossímil. Ou seja, aquela história não aconteceu, mas ela está sempre acontecendo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo. A gente está vendo na televisão um filme, uma série, uma novela. E nessa novela acontece uma situação, ou houve um término de relacionamento. E naquele momento eu estou passando por um término de relacionamento também. Então eu vejo aquilo e eu me identifico com aquela situação. Então logo aquilo que está acontecendo lá no filme, na novela ou no livro, é um mundo ficcional. É um mundo que está lá dentro do livro, que não tem nenhum tipo de apego com a realidade. Porém, aquilo ali está acontecendo todos os dias. Porque em todos os lugares do mundo vai ter alguém que vai ter um término de relacionamento. É triste? É. Mas vai continuar acontecendo. Não é porque a gente não quer que isso não aconteça, que isso não vai acontecer. Logo, é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo que a literatura é verossímil, estou dizendo que aquilo não aconteceu, mas aquilo está sempre acontecendo. Por isso que a gente diz que a literatura pode ser o quê? Universal. Ela está acontecendo em todos os lugares do mundo. Todo cotidiano pode virar uma história. Todo cotidiano pode virar uma história. Então se todo cotidiano pode virar uma história, vocês em casa também podem escrever histórias. Ah, professora, mas nem todo mundo pode ser escritor. Mas assim, escrever, um dia vocês vão ter que escrever, né? Nem que seja a redação. Escrever não é um dom, assim, que vem, assim, na cabeça da gente de qualquer forma. Não. É uma habilidade que tu deve fazer o quê? Trabalhar. Como que um atleta faz? Ele não treina todos os dias para a competição e é uma coisa que ele sabe fazer. Logo, ler, escrever e essas habilidades também serão da mesma forma. A gente vai trabalhar todos os dias um pouquinho para quando chegar lá na frente, no dia que a gente for fazer a nossa prova, por exemplo, a gente saber como fazer, a gente não ficar tão nervoso. Por isso que existe um treinamento que a gente deve treinar, que a gente deve tentar fazer da melhor maneira possível. Então essa imagem, ela reflete exatamente isso. A gente tem aqui a imagem do Graciliano Ramos, do livro Vidas Secas, que é uma família de retirantes. Quantas famílias que a gente conhece de retirantes até hoje, que estão saindo do Nordeste, estão vindo tentar vida na cidade grande, na capital, porque tem uma vida, infelizmente, não tão confortável na sua cidade e acaba tendo que sair. Logo, teve uma novela que fez essa mesma imagem. Ela também construiu uma família, uma novela uns anos atrás, que a partir do livro do Graciliano Ramos, utilizou uma mulher com seus filhos que saiu de uma cidade muito pobre do Nordeste e veio para a cidade tentar a vida. Então, assim, isso acontece todos os dias, mas dentro do livro a gente acha que é ficção. Por isso que a literatura, ela é verossímil. Aquilo não aconteceu, mas está sempre acontecendo. E para dar o suporte necessário, a gente tem o contexto histórico. Então é impossível a gente trabalhar sem o contexto histórico. Por que eu friso tanto nisso? Sempre que a gente lê um livro, a gente deve pensar, olha, o que estava acontecendo? Em que ano que isso foi escrito? Por quê? Porque nesse momento, quando a gente consegue perceber quando foi escrito, a gente tem o contextualização. E contexto é tudo nessa vida, para a gente poder compreender melhor a obra. Eu posso ler da primeira vez, como eu sempre digo, a gente lê mais de uma vez. Lemos a obra uma vez, a gente interpreta, a gente sabe do que se trata. Lemos a segunda vez e vamos nos tornando o quê? Vamos nos tornando personagens que vão nos identificando com essa obra. De certa forma, a gente vai aprendendo que, quando a gente vê, olha, está passando, acho que esse livro foi escrito lá durante a proclamação da república. Ou esse livro foi escrito durante a conjuração mineira, ou seja, os fatos históricos estão dentro dos livros. Então a gente tem personagens ficcionais trabalhando dentro de um contexto histórico. Então estudar literatura através dos livros, dos clássicos, também é estudar história. Assim como também estudar artes, tudo é interdisciplinar. Então é interessante, sim, que a gente, quando estude literatura, a gente também dê uma olhadinha em história, porque tudo casa, lembra? São irmãzinhas, são melhores amigas. A literatura no Enem, então. Principais temas abordados na prova de linguagens no que diz respeito à literatura. Então a gente tem ali, preceitos básicos dos estudos literários em média, 14,3%. Então, assim, aquela questão de teoria da literatura. O que é cada coisa? Conceituar. Cada conceito de literatura. Isso cai bastante no Enem. Modernismo no Brasil, primeira geração. A primeira geração modernista é a que mais cai no Enem. Então a gente tem ali Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade. A gente tem esses autores sendo bastante cobrados. Por quê? Por que o modernismo é tão cobrado? Porque é o início do século XX e, nesse início do século XX, nós passamos por muitas transformações. Nesse momento, o Brasil está vivendo uma transformação radical nas artes, na cultura, na literatura, na história. Então são muitas coisas acontecendo. Isso vem logo após a Primeira Guerra Mundial. Então são muitas transformações acontecendo. E, logicamente, essas pessoas que viviam ali naquele momento, elas também clamavam por mudanças. E essas mudanças, elas vêm aonde? Na Semana de Arte Moderna, que, inclusive, esse ano está completando seu centenário. E nós vamos falar sobre ela, porque ela é muito importante. Ela cai aqui dentro também do modernismo no Brasil. Origens do Realismo e Realismo Machado de Ano. Olha quem está aqui. Nosso querido amigo Machado de Assis, o maior autor que nós temos no Brasil. O mais conhecido autor brasileiro no mundo é Machado de Assis. Então, logicamente, eu vou dedicar uma aula especial a esse ser incrível, esse autor incrível, que quem é meu aluno já está aí, careca de falar sobre ele, porque nós falamos muito da importância desse autor, da importância dele dentro da literatura e dentro da história também. Por quê? Porque o Machado de Assis foi um cara autodidata. Ele aprendeu praticamente tudo sozinho. Um gênio da nossa literatura e que deve, sim, ser mais valorizado. Depois a gente tem ali o pré-modernismo, um pouquinho menos, mas ele está ali, uma porcentagenzinha, que o pré-modernismo é o quê? O pré-modernismo, como diz o nome, pré, pré, aquilo que vem antes. Logo, pré-modernismo a gente tem o quê? Mais ou menos de 1902 a 1922, as datas em literatura, elas não são exatas. A gente utiliza o quê? A publicação das obras para dizer que uma coisa começa e que uma coisa termina. Então, a gente tem, dentro desse momento ali, um período de autores que mesclaram muito as escolas literárias. Os estilos foram bastante mesclados. Então, a gente tem esses como principais temas abordados e que nós vamos trabalhar devagarinho durante as nossas aulas, cada um desses conceitos. Então, aqui, só para encerrar a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, pelo menos para a gente revisar, porque são muitos conceitos. E nos vemos na próxima aula, estão aqui as minhas redes sociais. E fiquem comigo, a partir do passado, vocês vão conseguir, tudo bem, pessoal? Tchau, tchau, então, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto